Primeiro campeonato brasileiro, Arena Condá em Chapecó, no Oeste Catarinense, Chapecoense e CSA vão cumprir uma partida da segunda rodada, o jogo... Vai começar o jogo em Chapecó, apita o árbitro! Ailon, cruzamento, bola pelo alto, olha a chance pro Wanderson Leite, ele deixou escapar! Aí o Vini Locatelli, chute, rasteiro, acabou levando o perigo, caiu um pouquinho tarde, o Matheus Mendes e a bola foi pra fora. Sport TV, somos todos campeões! Tá ligado também, aí o Alano, boa, bola, dominou, disparou, passou, tirando tinta do gol do João Ricardo, grande lance no ataque do CSA! O cruzamento levantou pra Aranselmo, Ramon de cabeça, a bola explodiu no rosto do Matheus Mendes! Voltou a bola pro Paulinho Mocellin, acabou saindo lá pela linha lateral, que chance teve a chance! Olha o cruzamento, bola pelo alto, toque na trave, na cabeçada do time do CSA! Sobrou a bola, Anderson Leite joga, spam na bola, ela não... Rasteiro pra área, olha o Ailon na bicicleta, jogou do lado da trave! Um lance bonito na grande área do CSA com a finalização do Ailon, observe! A grande área pintou o gol da Chape, cortou bem a marcação, sai do gol, Matheus Mendes! E evita que o Paulinho Mocellin abra a contagem! Olha só que contra... Levantou Paulo Sérgio de primeiras, palmas, João Ricardo voltou, o Pimpão jogou pro meio, salva Alan Russel! Voltou com o Pimpão, olha a pressão do CSA... Fica em casa, olha a aproximação do Anderson Leite, a bumba, a bola subiu!